Eu separei algumas coisas para falar, para desenvolver a percepção. E aí você também pode tocar em outras tonalidades, né? Depois que você estiver bem prático, bem desenvolvido, você toca a música, como é uma música simples, você pode transpor a parte A ou a parte B, ou transpor as duas, né? Vamos ver como é que ficaria aqui em Ré. Em Ré ficaria assim, ó. E aí você já treina a técnica instrumental, você vai praticando isso. Eu estou fazendo aqui, estou meio tropeçando em algumas notas, mas você vai tropeçar também. O importante é você tentar fazer e ir tirando. E aí você pode pegar também em outras tonalidades, né? Eu fiz aqui em Ré, mas eu poderia fazer em Fá. Ré. 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 Tchau, tchau.